Muito bem pessoal, vamos a questão 46 do Enem 2004 Programas de reintrodução de animais consistem em soltar indivíduos criados em cativeiros em ambientes onde sua espécie se encontra ameaçada de extinção O mico leão dourado na Mata Atlântica faz parte de um desses programas Como faltam os micos criados em cativeiros, habilidade para sobreviver em seu habitat são formados grupos sociais desses micos com os outros capturados na natureza antes de soltá-los, coletivamente O gráfico mostra o número total de animais em uma certa região a cada ano ao longo do programa de reintrodução desse tipo Nascidos na natureza e no cativeiro Estão lá, pouquinhos na natureza, branquinho aqui, muito da parte cativeiro Aí começou a aumentar aqui na natureza Começou, opa, opa, olha aqui como é que está já Pouquinho em cativeiro, a maioria Deu uma explosão populacional Livres, que maravilha A análise do gráfico permite concluir que o sucesso do programa deveu-se à adaptação dos animais nascidos em cativeiro ao ambiente natural, com certeza Mostrado pelo aumento do número de nascidos na natureza Aqui ficou fácil, é do que era para o que veio a ser Ao aumento da população total resultante da reintrodução de um número cada vez maior de animais A eliminação dos animais nascidos em cativeiro pelos nascidos na natureza A eliminação é foda Eles chegam lá, eles matam eles Ao pequeno número de animais reintroduzidos Não, foi até grande No início era a maioria Só tinha mais reintroduzido do que nascido na natureza A grande sobrevivência dos animais reintroduzidos Que compensou a mortalidade dos nascidos na natureza Não, os reintroduzidos foram se procriando na natureza também Beleza, aí ó Questão certa A letra A Boa, né Então vamos incentivar Tá vendo? A gente tá cercando a natureza de cuidados de todos os lados Quem conserva sempre vai ter Esse é o ditado que vai pra tudo Se você conserva os seus amigos, sempre vai tê-los Se você conserva a amizade também dos parentes, sempre vai tê-los Se você conserva a natureza, sempre vai tê-la Então esse é um ótimo conselho Tá? Vamos lá